Quero agradecer o informativo que teve fazendo o vídeo com nós e agradecer a esse povo e a população que está nos apoiando os motoristas, colonos, todo mundo com a solidariedade de trazer os produtos para nós manter esse grupo fechado Um grande abraço e não desistimos por nada Temos todos juntos, vamos lá! Temos juntos!